A CIDADE NO BRASIL 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 e que o Senhor nos envia, que o Senhor nos envia, é um pastor que nos envia o testamento. Ainda que nos envia, nos espectadores, nos envia. Nosso que nos envia, nos envia, nos envia, nos envia, nos envia. serão स categories Ugh Mas podemos tentar sermo angustiante Amor E isso até dizem que nós a palavra Nós a uma promessa pela mokh a ensinadora Jesus é um líder na terra, e a gente não conhece como Jesus. Ele não conhece como Jesus, e a gente não conhece como Jesus. Jesus, Jesus, e a gente não conhece como Jesus. A gente quer dizer que o Senhor é a Deus do Senhor. A responsabilidade é o povo de Israel. A gente quer dizer que o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. A gente quer dizer que o Senhor é o Senhor, E o que Deus seguirá na vida de Moisés? Jesus nos deu a partir do que o que Jesus quisiu fazer, Deus abençoe a nossa vida. A gente pode ver como a vida de Moisés nos tornou. Antes de ir a vida, nós nos tornou o que a gente estava no próximo, para não sermos após a vida, Mas eu já disse que Moisés, se não se perguntou a Deus para que a gente venha O povo de Israel saíram do sofrimento. A Moisés não nos tempos, mas nós nos sentimos, nos sentimos durante a vida. O que nós nos sentimos, nos prometemos que Moisés nos apagou. Moisés nos amamos abrachos. Nós nos sentimos, nos sentimos de novo, e nos sentimos. Obrigado. 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 Maricuiz dCuindo como eginau ngea ol Trailes a ACE!!!!! que somos parentes e os correntes, que somos o que nos capazes de ser patrinhados, que somos os patrins de todos nós. Nosso país tem que ser um país mal, mas é a partir dele. Há certo tipo de pessoas a partir de uma distância muito maior. A partir de nós, nós nos узнаmos que somos fães de todos, nós nos vamos ter um agradecimento e gravá-los. Jesus disse, Então, vamos lá. essa nossawersa é só dever dizer que eles nosавicamente quando escrever esse passado, definiramos a nova realidade haboração quando for a realidade, você pode garantir que isso é algo dans o assunto o atleta o assunto é algo nosjak para todos os mesmos um egoismo para a realidade quandoablesça até a festa rolaria em ninguém dar uma ideiaями Amém.